E aí pessoal, beleza? Hunters Alfa na área, bora ganhar mais de 100 mil dólares em menos de um minuto? Bora lá então pessoal, exatamente, eu estou aqui na minha conta nova que é da série de pobre a rico e nós vamos fazer agora o desafio contra o relógio que está aqui no Monte Gordo para fazer o desafio contra o relógio eu indico para vocês uma moto BAT que custa 15 mil dólares eu já comprei a minha, agora eu vou até o acionador, vou marcar para vocês a localização o ponto final para você ter uma base onde você tem que ir então coloco seta para a direita, marco no mapa e aí nós vamos pegar o trilho do trem, tá bom pessoal? é o seguinte, puxa o celular, cancela né, porque eu já iniciei, para não perder tempo e agora vamos colocar seta para a direita para iniciar e vai rapidinho acelerando vamos pegar o trilho do trem, vai passar essa pontezinha aqui depois dessa pontezinha vai ter mais uma aqui na frente, vira a direita vai reto, vira a direita novamente e agora nós vamos pegar uma vala essa vala da esquerda, porque tem uma da direita, essa aqui ó, da esquerda vai seguindo essa vala acelerando o máximo possível agora aqui de novo ó, esquerda, porque tem esquerda e direita, vai para a esquerda e agora é só ir reto pela vala, vai seguindo a vala, acelera, acelera, acelera olha lá, chegamos, 101 mil dólares em 45 segundos pessoal, para ganhar de novo eu tenho que abaixar esse meu tempo, posso tentar fazer de novo e tenho que abaixar esse tempo, aí eu consigo ganhar de novo os 100 mil dólares então se você tiver tempo de sobra, se você conseguir chegar ali bastante tempo espere um pouquinho para ter um tempo maior, abaixo dos 46, lógico né, para você ganhar 100 mil e tenta fazer de novo, beleza? foi tão rápido que eu vou fazer de novo, vou passar agora para vocês mais uma vez enquanto eu passo mais uma vez, eu peço para vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo, porque o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal muito obrigado mesmo ó, vou passar a primeira ponte vai ter a segunda ponte, vira a direita acelera pode dar uma rampadinha aqui e vai pegar a vala da esquerda porque tem uma vala lá em cima é a da esquerda, essa aqui vai reto nela vai acelerando só em frente e partir para o abraço beleza pessoal? eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo muito obrigado por terem assistido um grande abraço para vocês e até mais pessoal like no vídeo hein e aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho